Olá gente, começando então uma nova aula aqui de harmonia e análise musical, e hoje vai ser uma aula um pouco diferente porque a gente vai começar a ver as bases do contraponto. E o que é o contraponto? O contraponto é uma técnica de construção musical que iniciou ali os seus rudimentos, estão mais ou menos ali na Idade Média, na construção dos organos, principalmente, que a gente já viu. E aí a evolução desse processo dos organos acabou gerando a possibilidade da construção de linhas melódicas, mais de uma, e que se harmonizasse entre si. Então basicamente o contraponto é justamente esse processo, essa técnica, que faz com que duas linhas melódicas sejam construídas e elas sejam interdependentes, ou seja, elas têm ali cada uma característica sonora específica, Então se você separar as duas linhas melódicas, cada um vai ser autossuficiente, mas quando você coloca as duas, as duas se complementam. Então é um pouco diferente daquilo que veio surgir depois, com acompanhamento, por exemplo. Você tem uma linha melódica e você tem outras melodias internas ali que fazem o acompanhamento. Só que se você tirar a linha principal e separar apenas uma linha melódica do acompanhamento, provavelmente você não vai sentir nela um sentido musical, como uma frase musical acabada. Ela vai soar, ela vai sempre soar meio como acompanhamento mesmo, aquelas notas que estão completando o acorde de forma geral. No contraponto não ocorre isso, imaginemos um contraponto com quatro vozes, cada uma das vozes poderia ser a melodia principal, tranquilamente. Então é esse processo de você ter linhas independentes, ou seja, linhas que funcionam por si só, juntas, é o contraponto, a técnica de construção do contraponto. E para ajudar a gente, a gente vai olhar aqui a nossa apostila base da disciplina, para a gente olhar alguns aspectos do contraponto de forma geral. Eu não vou apresentar, gente, aqui as regras de modo geral, não vou. Por quê? Porque o estudo do contraponto é um estudo longo, é um estudo que demanda um processo de construção. Então, aí tem basicamente duas grandes metodologias, você pode estudar o contraponto por meio das espécies, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta espécie. Ou você pode estudar sem as espécies. Também você pode fazer um estudo do contraponto mais restrito, ou seja, com as regras mais rígidas. Ou um contraponto um pouco mais livre, com algumas coisas podendo fazer mais tranquilamente. Mas um estudo do contraponto geralmente demanda um certo tempo. E, obviamente, a gente não tem esse tempo e nem é o objetivo dessa disciplina. Esse curso, de modo geral, essa disciplina, ela dá mais ou menos o norte do que é o contraponto, apresenta mais ou menos o que é o contraponto, para que você tenha uma noção do que se trata, certo? E possa, então, nos seus estudos individuais, se quiser, fazer, então, prosseguir o estudo do contraponto. Eu, particularmente, aconselho para aquelas pessoas que querem, por exemplo, desenvolver habilidades de construção musical, seja para composição, se você pensa em compor, em compor para vários instrumentos, etc. Então, é interessante. E também aconselho para pessoas que querem aprender a fazer arranjos, arranjos mais elaborados, seja arranjo vocal, ou seja, arranjo instrumental para qualquer tipo de instrumento, certo? Para orquestra, para banda, para banda de garagem, enfim, para qualquer formação instrumental. O contraponto vai ajudar, sim, na concepção geral. Claro, a gente está falando de uma técnica que foi construída inicialmente lá na Idade Média, mas que teve o seu ápice no Renascimento e, principalmente, no Barroco, com duas figuras principais aí, de Palestrina no Renascimento e de Johann Sebastian Bach no Barroco. Então, essas duas figuras foram que apresentaram, de modo geral, um resumo, vamos dizer assim, uma síntese da evolução do contraponto. Palestrina para o contraponto modal e Johann Sebastian Bach para o contraponto tonal. Obviamente que a gente ainda pode estender essa mesma ideia, né? Nós tivemos aí o período clássico, que muito pouco utilizou o contraponto. O período romântico utilizou aqui e por lá, um exemplo aqui e por lá. E o contraponto meio que volta, na verdade, no início do século XX, e a figura ali que sintetiza, de certa forma, essa volta é Schoenberg, né? Arnold Schoenberg é quem vai apresentar ali, talvez, um dos maiores expoentes em relação ao contraponto, que a gente chama de, agora, no caso, contraponto atonal, né? Do início do século XX. Nós também tivemos outros compositores, não foi só Schoenberg, né? Schoenberg é um nome, assim, bem importante nesse processo, né? Mas nós tivemos outros tipos de contraponto sendo construídos também aí no século XX, né? Mas como o nosso curso aqui não trata especificamente do século XX, né? A nossa ideia aqui é a evolução tonal até mais ou menos aí meia... Na verdade, final do século XIX, a transição do romantismo para o modernismo, né? De forma geral, então, a gente não vai abordar a Schoenberg, né? Mas a gente espera chegar, assim, no limiar mesmo do que foi o início da música moderna, tá? No século XX. Até porque, no início do século XX, a gente também tem ali o que a gente chama de ultra-romantismo, né? Que é um período ali, mais ou menos, de 20 a 30 anos, que tanto temos compositores ainda compondo sobre alguns pensamentos e paradigmas do romantismo, como também temos compositores que já estão pensando uma nova estrutura musical, já desde ali de Debussy, né? Ravel, né? Enfim, vários compositores ali da transição do século XIX para o século XX, tá? Então, vamos aqui para a nossa apostila, para a gente ver um pouquinho sobre o contraponto, ok? Vamos lá aqui... Bom, então, o que eu quero mostrar aqui a princípio, né? A princípio, a gente vai, na verdade, fazer aqui uma análise, né? Uma apresentação analítica aí desse aspecto, né? Fazer uma análise de forma geral aí, tá? E aí, o que nós temos aqui, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Quando você tem duas linhas melódicas, né? Aqui ao lado você tem CF, é o cantos firmos, CPT, é o contraponto, né? E aí você tem um processo aqui, né? Que indica, né? Duas linhas melódicas, tá? Ambas em semibreve, né? Quando nós temos um processo assim, a gente diz que nós temos uma nota contra uma, tá? Uma nota contra uma, certo? Ocorrendo aí. Isso é um exemplo de contraponto em primeira espécie, né? É o que a gente chama de primeira espécie, tá? E, obviamente, internamente aqui, nós teríamos várias regrinhas, né? Que eu não vou entrar muito nos detalhes, mas, a princípio, né? Nós fazemos diferença entre as consonâncias perfeitas e imperfeitas, né? A quinta, a oitava, né? Seriam consonâncias perfeitas, né? Assim como o uníssono. E as demais, né? As terças, as sextas, as décimas, seriam consonâncias perfeitas, né? O restante, as segundas, né? A gente tá falando de intervalo harmônico, né? Então, as segundas, as sétimas, né? Aumentados e diminutos, os nonos, tudo seriam dissonâncias. E, neste período, a gente tá falando também da música renascentista ainda, né? Lembra? A continuação aí do processo da música renascentista. Neste período, a quarta, o intervalo de quarta justa, é considerado dissonante, tá? O intervalo de quarta justa é considerado dissonante. E a gente vê que, neste contraponto, né? Tá iniciando por consonância perfeita, né? Que a gente chama de consonância perfeita, a quinta. E terminando também na consonância perfeita, a oitava, né? Então, isso é uma das características dessa música, né? Começar e terminar em consonância perfeita, muitas vezes. Principalmente terminar, iniciar, pode haver possibilidade de consonância imperfeita também, ali no início, mas não na primeira espécie, né? Na primeira espécie é sempre consonância perfeita, né? As consonâncias imperfeitas, né? As sextas e as terças, por exemplo, né? Que estão aqui dentro desse quadro vermelho. Elas podem aparecer, né? À vontade, né? Sendo que elas precisam aparecer no máximo, tá? No máximo três seguidas, né? E neste caso seriam, então, dois erros, né? Por isso está no quadro vermelho. Porque nós temos quatro consonâncias imperfeitas da mesma, né? No caso, sexta, sexta, sexta e sexta. E depois, terça, terça, terça e terça, né? Sendo que a gente só poderia ter três, né? Só poderiam serem três, não pode ser mais de três, né? Então, do segundo, terceiro e quarto compasso, estaria correto. Mas, nesse quinto compasso, já deveria ser outra consonância imperfeita, né? Diferente, tá? Então, isso aqui já é, por exemplo, né? Uma indicação aqui de equívoco, de erro mesmo, né? No processo assim. Por quê? Porque as consonâncias imperfeitas, embora possíveis, e que tragam uma maior liberdade entre as vozes. Mas, se você repete demais, né? Você acaba perdendo a independência entre as vozes. Por isso que só pode repetir até três vezes, tá? Bom, descendo um pouquinho, né? A gente observa o exemplo dois, né? Onde nós temos dentro do quadro vermelho, né? Essa sétima que ocorreu aqui, tá certo? Essa quarta também, né? Que são intervalos, no caso de dissonantes, né? Sétima, quarta e segunda, são as dissonâncias aqui acontecendo. Estão dentro do quadro vermelho, porque justamente aqui a gente está apontando alguns equívocos, né? Alguns equívocos dentro do processo. E você vê que, neste caso, por exemplo, ó. Aqui nós temos a quarta, mas nós temos outra quarta aqui atrás, né? Só que essa quarta aqui atrás, tá correta, né? Essa quarta atrás aqui não está dentro do quadro vermelho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, neste contraponto, era possível utilizar as dissonâncias, tá? Na primeira espécie, que é esse contraponto em cima aqui, né? Não é possível ainda utilizar as dissonâncias. Somente consonâncias, perfeita e imperfeita. Já neste outro exemplo de baixo, você percebe que o exemplo de baixo tem uma nota contra duas, né? Uma nota contra duas. E aí a gente diz que quando tem uma nota contra duas, a gente está na segunda espécie, né? Na segunda espécie. Ou seja, na segunda espécie, é possível, no tempo fraco, utilizar dissonância, né? No tempo fraco, utilizar dissonância. Só que a dissonância possível na segunda espécie é apenas a nota de passagem. O que é a nota de passagem? É essa notinha aqui, ó. Este lá aqui é a nota de passagem. É quando eu tenho uma dissonância que conecta duas notas por grau conjunto, né? Ou seja, esse sol aqui está sendo conectado a este si por meio da nota lá aqui. Ou seja, grau conjunto, né? Aqui é uma nota de passagem ascendente, né? E a nota de passagem, a princípio, precisa estar realmente no tempo fraco, né? No tempo fraco. Como eu falei, a quarta, a quarta justa, é considerada dissonância, né? Neste período, período do renascimento, tá? Então, essa quarta está correta, tá? Mas, essa sétima não vai estar correta. Por quê? Porque ela não é nota de passagem, né? Esse dó aqui não é nota de passagem. O que seria nota de passagem? Se eu saísse desse si e passasse pelo dó para chegar no ré, né? Mas, a nota que aparece depois não é um ré, é o lá, né? Então, se fosse o ré, estaria correto. Se fosse o ré, essa sétima estaria correta. Estaria ali no tempo fraco, ligando duas notas por grau conjunto, né? O si ao ré. E aí, obviamente, a nota de passagem, engraçado, né? Quando não é uma nota de passagem cromática, o que nós temos? Nós temos a ligação sempre de duas notas que estão à distância de terça. Então, isso também é interessante você lembrar, né? O si ao ré, distância de terça, né? Esse sol ao si, distância de terça, né? Por quê? Porque vai estar no meio ali, né? Uma nota no meio, então, acaba sendo gerada essa terça, né? Se for cromática, não. Pode ser até uma segunda, mas, neste caso, como não é permitido o cromatismo ainda, né? Nessas espécies aqui, então, seria dessa forma, tá? Então, este dó, ele estaria errado por isso. Porque ele deveria ser nota de passagem. Mas, na configuração que aqui está, não termina, né? Não conclui a nota de passagem. A mesma coisa com a quarta, né? Este lá indo para o si, deveria ir para o dó, né? Posteriormente, deveria ir para o dó. Mas, não vai, né? Não vai, ao invés de ir para o dó, desce aqui para o sol. Então, acaba fazendo com que este si, que é uma quarta, não esteja na estrutura da nota de passagem, né? Então, essa dissonância aqui, acaba ficando errado, porque ela não se justifica, né? Ela não tem ali, a estrutura dela não justifica a presença dela aí, tá? E a mesma coisa, esta segunda, que deveria estar sol, fá, mi, né? Quer dizer, deveria descer para a mi aqui, né? E, neste caso, nem poderia, né? Os outros dois até poderiam fazer a nota aqui, ó. Porque, ó, se eu sair do si e passar pelo dó e chegar no ré, né? Eu vou ter aqui o intervalo de sexta com esse fá, certo? Então, daria, né? Daria para estar esse ré aqui, tá? Então, para resolver isso aqui, eu vou mudar o dó? Não necessariamente, né? Eu não preciso necessariamente tirar a sétima. Se eu pegar esse lá e subir para ré, eu já resolvo, né? Já resolveria aqui, tá certo? Claro que aí eu teria que resolver depois a quarta, porque ela não teria como existir aqui como nota de passagem, começando pela nota ré aqui, né? Mas, para resolver essa sétima, bastava subir para ré, né? Já aqui, na última nota, nessa segunda, já não dá. Por quê? Porque o sol, passando pelo fá, deveria descer para mi, né? Só que o mi com esse ré, ó, dá uma segunda também, né? Então, chocaria aqui, principalmente que é tempo forte, né? E aí, não rola, né? Não daria para ter esse fá aqui de jeito algum, tá certo? Então, esse fá teria que mudar, né? Esse dó, não necessariamente. Eu posso mudar, mas não é obrigatório, porque eu posso corrigir subindo esse lá para o ré, né? Mas esse fá e este si, que é a quarta, teria que mudar, né? Muito bem. Uma outra coisa interessante também, é que é o final dos contrapontos. Geralmente, né? Quando há duas vozes, isso é obrigatório, eles terminam por grau conjunto, né? Ascendente e descendente, né? Aqui está descendo, aqui está subindo, né? Aqui está subindo, aqui está descendo, por grau conjunto, tá? E, justamente, por grau conjunto e movimento contrário. O movimento contrário é justamente isso. Uma voz está indo numa direção e a outra voz vai noutra direção, tá? Beleza, vamos descer um pouquinho aqui, exemplo 3. Esse exemplo 3, ele é interessante, principalmente por quê? Porque a gente viu lá atrás, né? Exemplos de contraponto com erros, né? Erro aqui, 3 erros aqui, mais erros lá, etc. Tem erro pra caramba. Aqui tem um outro erro também, nesse de baixo aqui, que eu não falei. Mas tem um erro, um outro erro aqui, que é o seguinte. Todo contraponto, assim como essa melodia de baixo também, né? O cantos firmes. Mas todo contraponto precisa ter uma nota mais aguda. Uma e somente uma nota mais aguda, que é chamado de ponto culminante, tá? Então, se eu olhar aqui pra de cima, este mi aqui é o meu ponto culminante, tá? Este mi é o meu ponto culminante. É a nota mais aguda, né? Pensando aqui, nota mais grave é sol, né? E tal, vai, sobe até o mi e depois pronto, né? Fica só esse mi aqui. Então, esse mi é o meu ponto culminante desse de cima. Então, beleza. Mas no de baixo, não tem, né? Não tem, porque a nota mais aguda é o dó, né? Só que ele tá aqui no início, ele tá aqui no meio e ele tá aqui no fim. Então, eu não tenho uma nota mais aguda, né? Não tenho uma nota mais aguda. Então, se eu corrigisse esse lá pro ré, já ficaria também corrigido o ponto culminante, porque é preciso ter uma nota mais aguda, tá? O ponto culminante. Tá, eu também não falei sobre esse início, né? Por quê? Porque quando você vai pra segunda, pra terceira espécie, etc., já é permitido começar o contraponto sem começar na cabeça, vamos chamar assim, né? No caso, começa com uma pausa, né? Na segunda espécie começa com uma pausa de dois tempos. É possível começar com uma pausa de dois tempos, tá? Belezinha? Bom, vamos prosseguir, tá? O de baixo, né? Também, primeira espécie, né? Uma nota contra uma, né? Uma nota contra uma, tá certo? Beleza. E aqui é um exemplo de contraponto que tá correto, né? Tá tudo certinho aqui, ó. Harmonicamente começa com oitava, né? Consonância perfeita, né? Termina em oitava, consonância perfeita, né? Grau conjunto, ó. Terminando cada uma das vozes por grau conjunto, tem movimento contrário, uma subiu e desceu. A gente viu aqui até agora, né? Que a voz de baixo tá descendo e a voz de cima tá subindo. Mas isso não é obrigatório, né? Poderia ser o contrário, certo, gente? Mas sempre tem que estar em movimento contrário as duas vozes, tá? Então, eu podia ter a de cima descendo e a de baixo subindo, sem problema, tá? Muito bem. Além disso, você tem aqui outras coisas, né? Quando aparecem consonâncias imperfeitas seguidas, ó, aparece só duas aqui, ó. Duas terças, né? Duas terças, tá? O resto tudo vai mudando, né? Terça, sexta, né? Quinta e tal, tá? E outra coisa interessante também, que faz parte das regras aqui do contraponto, né? É que quando a consonância perfeita, né? Quinta, oitava e tal, aparece no meio do processo, né? Ela sempre aparece por movimento contrário, tá? Olha, subiu, desceu e aí alcançou a quinta. Olha pra essa oitava, mesma coisa, ó. Desceu, subiu, né? E alcançou a oitava e assim por diante, tá? Então, sempre quando aparece a consonância perfeita no meio, do contraponto no meio, né? Ela deve ser alcançada por movimento contrário, ok? Beleza. O exemplo quatro, nós temos, então, várias notas contra uma. Nesse caso, nós estamos na terceira espécie, né? Nós temos quatro notas contra uma, né? Quatro contra uma, quatro contra uma e tal, tá? Já está circulado aqui as dissonâncias, né? O tt é trítono, né? A sétima, tá? Então, é por aí. Sendo que na nossa terceira espécie, que é esse caso, né? O exemplo quatro. Na terceira espécie já é permitido um outro tipo de dissonância, que não seja a nota de passagem, que é o caso desta nota sol aqui, ó, de forma sétima aqui, tá? Essa nota sol, que é a chamada bordadura, tá? E só é possível a bordadura inferior, ou seja, desce por grau conjunto, depois sobe por grau conjunto de novo, tá? Então, a bordadura é sempre no tempo fraco, tá? Já é possível também, tá? E aí, claro, tanto a bordadura quanto a nota de passagem. Olha, essa segunda aqui é a nota de passagem, ó, lá, sol, fá, né? Então, aqui eu tenho a nota de passagem, né? Bonitinha, fofinha, maravilhosa, né? Nota de passagem. E aqui eu tenho a bordadura, tá? Neste compasso aqui, gente, nós temos um outro tipo de dissonância possível também, tá? Que é essa quarta aqui, né? E qual é a dissonância possível aqui? É a chamada cambiata, né? A cambiata é uma estrutura, né? É uma estrutura que tá inserida ali, uma dissonância, geralmente, no segundo tempo. Então, a cambiata geralmente começa no primeiro tempo do compasso, né? Neste caso, começa com a terça, aqui, na voz inferior, tá? E a dissonância se encontra sempre no segundo tempo, porque você tem uma organização estrutural, melódica, estrutural, né? Que é justamente igual a isso aqui, ó. Um grau conjunto descendente, depois um salto de terça, tem que ser terça descendente, e depois um grau conjunto ascendente, né? Grau conjunto ascendente. Então, isso aqui, né? É a chamada cambiata, né? Essa quarta aqui, ela tá correta, porque ela está inserida dentro de uma cambiata. Essa sétima tá correta, porque ela está inserida dentro de uma bordadura. E essa segunda está correta, porque ela está como nota de passagem. Bom, mais ou menos. Por quê? Porque talvez você não tenha percebido, mas essa segunda, nós temos um erro, né? Você consegue perceber que erro que está aqui nessa segunda, né? Por que que essa segunda tá errada, na verdade, né? Qual é o problema desta segunda, né? Nota de passagem, né? Você olharia e dizia, poxa, mas é nota de passagem, né? Se é o grau conjunto descendente, grau conjunto descendente, tá tudo tranquilo aí, tá tudo tranquilo, ó, professor? Sim e não, né? Nós temos a estrutura da nota de passagem, entretanto, ela acabou ficando no tempo forte, ó. Caraca, esse é o problema, tá? No tempo forte, né? Tanto a minha bordadura, né? Quanto a minha cambiata, quanto a minha nota de passagem, tem que ficar no tempo fraco, tá? No tempo fraco. Neste caso, ficou no tempo forte, nessa segunda seria um erro, tá? Um outro problema aqui, né? É esse dó repetido aqui, porque esse dó seria a nota mais aguda, né? E como ele tá repetido aqui, eu acabei de perder o meu ponto culminante, né? Não estou sem ponto culminante neste meu contraponto aqui, lascou sem ponto culminante. Então, esse é um erro, esse aqui também é um erro, tá? E esse negócio de verde aqui, né? De certa forma, é permitido, né? Quando eu tô trabalhando com contraponto livre. Mas neste caso aqui, tá sendo indicado também como um erro, porque é a chamada bordadura dupla, né? Bordadura dupla, neste caso, é uma bordadura dupla superior. E a bordadura dupla, ela só vai ser possível quando eu tenho encocheias, tá? E no caso, quando eu tenho um contraponto nas duas vozes, tá? Como aqui de cima é o cantos firmes, né? Então, eu já não tenho condição de fazer essa bordadura aqui, tá certo? Então, esse é um problema, bordadura dupla, tá? Bom, o exemplo 5, né? Nós temos, é tudo certinho, a ponto culminante, né? Tá aqui direitinho no lar, tal, né? E só que você percebe que alguma coisa tá estranha, né? Por quê? Porque tá tudo ligado, né? Tá tudo cheio de ligadura e tal, né? E aí, eu olho logo aqui, olha, poxa, mas tem uma sétima aqui, tem outra sétima aqui. Só que tá no tempo forte, né? Que louco, velho. Uma sétima no tempo forte, ó. Que doido, né? Quer dizer, como é que é isso, né? Bom, neste caso, né? Nós não temos a nota de passagem, nós não temos a cambiata, nós não temos a bordadura. O que nós temos aqui, tá? É chamado de suspensão. E o que é a suspensão? A suspensão é quando uma consonância, né? Essa sexta aqui, uma consonância, tá ligada, né? Ao próximo compasso. E aí, a nota, depois, né? Quem se move é o quantos firmes, né? Essa mesma nota, ela acaba virando uma dissonância, acaba virando uma dissonância, né? Nesse caso, era uma sexta, virou uma sétima, tá? E depois é resolvida descendentemente por grau conjunto em consonância imperfeita. O que acontece é que a sétima resolve grau conjunto descendente numa consonância imperfeita, a sexta, certo? Então, é isso, né? Uma consonância que vira dissonância e que se resolve por grau conjunto descendente numa consonância imperfeita, tá? É chamada de suspensão. Mesma coisa acontece aqui, né? Este lá era uma sexta, ele tá ligado ao próximo lá, aí o próximo lá virou uma sétima, porque o quanto firmes moveu-se, né? Ó, moveu-se, né? Virou uma sétima, e aí essa sétima é a suspensão que tem que resolver descendentemente por grau conjunto, né? Descendentemente por grau conjunto, ou para a consonância imperfeita, tá? Consonância imperfeita, né? Estaria tudo certinho, estaria tudo certinho, se e somente se não aparecessem essas consonâncias perfeitas aqui seguidas, tá? E aí entra numa outra regra, né? Que é as consonâncias perfeitas consecutivas, né? Que é quando as consonâncias perfeitas acabam aparecendo seguidas nos outros compassos, sendo que no mesmo tempo, né? Quer dizer, que se essa quinta, que ao invés de estivesse aqui, estivesse mais para cá, e não tivesse essa outra, né? Já daria certo, tá? Já daria certo. Mas como ela está aqui no mesmo tempo, tempo inicial, tempo inicial, tempo inicial, lá esticou, tá? Então quando as consonâncias perfeitas estão muito próximas, né? Elas podem gerar esse problema de consonância perfeita consecutivas. Um outro problema também seria as consonâncias perfeitas paralelas, ou seja, quando você tem duas consonâncias perfeitas seguidas do mesmo tipo, né? Quintas e quintas, oitavas e oitavas, uníssono e uníssono é chamado de consonância perfeita paralela, tá? Duas quintas seguidas, né? Quinta, depois quinta, são quintas paralelas, duas oitavas seguidas, né? Oitava e oitava, oitava paralela e assim por diante, tá? No exemplo 6, nós temos então o problema desse Sol, né? Que inicia aqui, por quê? Porque depois o contraponto vai tudo para baixo, tudo para baixo, tudo para baixo, e depois volta para o Sol de novo, ó. E aí, onde é que está a nota mais aguda? Não tem. Começou no Sol, terminou no Sol. Não tem nota mais aguda, né? Ou seja, está faltando ponto combinante, tá? Nós temos o problema da segunda de novo, né? Porque não temos aqui nota de passagem. Sim, desculpa. Aqui em cima, né? Nós estamos na quarta espécie, né? Chamada quarta espécie aqui por causa da suspensão que aparece, tá? Volta-se mais ou menos as regras da segunda espécie, um contra dois, mas agora com suspensão, tá? Pronto, voltamos para cá, né? Voltamos aqui para a segunda espécie, né? Uma contra dois de novo, ó. Uma contra dois, segunda espécie, então a segunda aqui estaria errada, né? Essa sétima também, por quê, né? Porque essa sétima está no tempo fraco, forma aqui uma bordadura, ó. Certo? Ré, dó, ré, né? Forma uma bordadura, certo? Ré, dó, ré. Mas, mas, esta bordadura, né? Ela, a bordadura só é possível na terceira espécie e na quinta espécie, que é quando junta tudo, tá? Mas na segunda espécie ela não é permitida. Na segunda espécie só é permitida nota de passagem, tá? Nota de passagem. E um outro erro é a pausa, né? A pausa. Quando você tem cantos firmes, né? Geralmente não se permite o uso da pausa, tá? Quando você tem duas vozes sem cantos firmes, ou seja, dois contrapontos, né? Vamos dizer assim, duas vozes livres, né? A quinta espécie, aí já pode aparecer a pausa. Mas sem, com cantos firmes, no caso, não se permite utilizar a pausa, né? No contraponto estrito, tá? Bom, beleza, né? Então, temos aí esses problemas, né? No exemplo sete, né? Nós temos tudo indo direitinho, né? Uma quarta aqui no tempo fraco, né? Outra quarta no tempo fraco. Aí você vê, né? Que a melodia aqui já é bem mais elaborada, né? Olha, eu tenho cocheia, eu tenho nota pontuada, né? Eu tenho variações aqui, certo? É bem mais elaborado, né? Por quê? Porque nós estamos aqui, no exemplo sete, na quinta espécie. Na quinta espécie, exatamente, né? Quinta espécie, tá? Sendo que acontece, né? Qual é o problema aqui dessa melodia? Até então, estava indo tudo bem direitinho, né? Só que aí aparece essa segunda aqui, e essa segunda aparece onde? No tempo forte, né? Seria uma abordadura, né? Lá, sol, lá. Seria uma abordadura inferior, lá, sol, lá. Só que acaba aparecendo aqui no tempo forte. Então, lascou a minha segunda aí, tá? E também porque eu tenho ré repetido aqui, ó, no meio e lá no final também, né? E aí você perdeu o ponto culminante do contraponto, certo? Perdeu o ponto culminante. O resto, né? Estaria tudo direitinho, estaria tudo certinho, né? Nota pontuada, né? Ornamentação aqui sobre a sensível, né? Tudo direitinho, tá? Muito bem. Bom, e aí nós temos aqui uma musiquinha para a gente ter uma ideia, né? De como é que funciona aí o contraponto quando não tenho cantos firmes, tá? E quando eu estou na quinta espécie, de forma geral, assim. Mas quando a gente olha para cá, né? Quando a gente não tem cantos firmes, a gente já costuma fazer a análise nota por nota, né? Como a gente viu lá, uma contra uma primeira espécie, uma contra duas segunda espécie, uma contra quatro, por exemplo, ou três, seria a terceira espécie, e suspensão seria a quarta espécie, tá? E assim por diante. Neste caso, né? Começa aqui pela voz do meio, né? Começa aqui, tá? A voz do meio tem no, provavelmente, tá? E aí você já tem aqui, ó, uma suspensão, né? Em relação aqui para essa nota, né? Uma suspensão aqui com relação a essa nota, né? Principalmente porque aqui é um si, né? Si e dó, né? Então já entra aqui, já fazendo aqui uma suspensão, né? E resolvendo aqui numa consonância imperfeita, ó. Fá, lá, né? Então lá bemol, fá, uma décima neste caso, porque aqui está oitavada, né? Então uma décima aqui, certo? É décima? Não, né? Sexta, na verdade. Então, tudo direitinho, né? Fiz uma sexta aqui, tá? Consonância imperfeita. Então, suspensão. Então é como se eu estivesse, na verdade, onde? Estivesse na minha quarta espécie, né? Na minha quarta espécie, tá? Depois outra suspensão, né? Mais uma suspensão, depois mais uma suspensão, tá? Sendo que aqui, nesse finalzinho do compasso aqui, né? Eu já estou com uma nota contra duas, né? Então uma nota contra duas sem suspensão, sem nada. Segunda espécie, né? Que também... Aí aqui já entra a quinta espécie, né? Quinta espécie, certo? E assim por diante, né? Nesse compasso aqui eu tenho primeira espécie, uma contra uma, tá certo? E assim por diante. E, obviamente, entre elas também eu posso comparar aqui, né? Eu tenho a de baixo entrando aqui, né? Mais uma suspensão, tá? E assim por diante. E é assim que a gente analisa, né? O contraponto. Claro, falta aqui, no caso, eu colocar os intervalos, né? Para ver como é que estão organizados os intervalos de forma geral, tá? Mas seria assim a minha análise, tá certo? Bom, gente. Então, essa foi a nossa ideia para hoje, né? Para que a gente pudesse ter uma noção do contraponto. Ok, gente? Valeu. Até a próxima. E aí Obrigado.